E aí cê tá de funk? E aí Jonathan? Chama que tá tendo, fio Porque nóis já tá tranquilão, suave Com a mente fumaçada do veito selvagem Tá ligado, Kael's que eu lati Na climação tô com o Gustavo que é de verdade Eu tô tranquilo E sei que minha vida nunca foi mais de rosa Foguete decolou comigo em duplo sentido Os foguetes decolam Então joga na taça Um brinde aos merecedor E de resta é só fazer fumaça Só fazer fumaça Relacionamento que nada Hoje eu pego todas elas E depois mando pra casa Então joga na taça Tudo aguarde do Dudu E de resta é só fazer fumaça Só fazer fumaça Relacionamento que nada Hoje eu pego todas elas E depois mando pra casa Relacionamento que nada Hoje eu pego todas elas E depois mando pra casa Relacionamento que nada Hoje eu pego todas elas E depois mando pra casa Sei que a vida não é mais de rosa Mas é do foguete que ela gosta Empina bundinha na meota Que eu acho que é hora de acelerar Tá fazendo carinha de charmosa Piscada de leve cachochota Puxa no grau as palicotas Que eu acho que é dia da gente embrasar Sei que a vida não é mais de rosa Mas é do foguete que ela gosta Empina bundinha na meota Que eu acho que é hora de acelerar Ah, 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 ah Eu acho que é dia da gente embrasar Ah, 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 ah Eu acho que é hora de acelerar Ah, ah, ah E eu acho que é dia da gente embrasar Ah, ah, ah